E quando precisar de mim, é que o manda me chamar. E quando precisar de mim, é que o manda me chamar. Eu vou do lado da terra, não é difícil de encontrar. Eu vou do lado da terra, não é difícil de encontrar. Eu nasci na mata, beijão de Deus, ao melhor. Eu nasci na mata, beijão de Deus, ao melhor.